Tudo bem, a menina que passa é você Que envolve esta praça porque Eu alcanço a ternura como olhar Vou assim pra ser sempre um amigo ou irmão Nunca vou te negar, meu coração Minha tendência na vida é ternizada Tudo bem, a menina que passa é você Que envolve esta praça porque Eu alcanço a ternura como olhar Vou assim pra ser sempre um amigo ou irmão Nunca vou te negar, meu coração Minha tendência na vida é ternizar Meu coração tem vivência fértil Amigo certo Sorriso meigo pra ficar Na aparência deslumbrar-te Face a face Desejo louco de te amar Não deixa na ladeira Vem purificar nosso amor Meu coração tem vivência fértil Amigo certo Sorriso meigo pra ficar Na aparência deslumbrar-te Face a face Desejo louco de te amar Não deixa na ladeira Vem purificar nosso amor de salvador Não deixa na ladeira Vida, céu e mar Coração de eterna flor Tudo bem, a menina que passa é você Que envolve esta praça porque Eu alcanço a ternura como olhar Vou assim pra ser sempre um amigo ou irmão Nunca vou te negar, meu coração Minha tendência na vida é ternizar Meu coração tem vivência fértil Amigo certo Sorriso meigo pra ficar Na aparência deslumbrar-te Face a face Desejo louco de te amar Meu coração tem vivência fértil Amigo certo Sorriso meigo pra ficar Na aparência deslumbrar-te Face a face Desejo louco de te amar Não deixa na ladeira Vem purificar nosso amor de salvador Não deixa na ladeira Vida, céu e mar Coração de eterna flor Coração de eterna flor Não deixa na ladeira Vem purificar nosso amor de salvador Não deixa na ladeira Vida, céu e mar Coração de eterna flor Coração de eterna flor Coração de eterna flor